Galera, se inscreva nesses canais de capoeira que tá aparecendo aí na tela. O link desses canais vai tá na descrição do vídeo aí pra você estar conhecendo e se inscrevendo lá também. Escravos lá que foram, mas nunca desistiram, sempre lutaram, apanharam... Se você não quiser fazer com a última luna por dentro, vocês podem estar fazendo também com a última luna normal ou com a última luna trançado, tá galera? E esse daí tutorial de hoje vai ser o tutorial de um momento de floreio. Espero que vocês gostem e vamos lá pro tutorial. No primeiro passo, galera, vocês vão fazer a armada. Vai passar essa armada sem encostar no chão, vai subir ela e descer na queda de rim, tá? Vai fazer dessa maneira aqui, ó. Eu vou entrar na armada. Eu vou passar essa armada sem encostar no chão, ó. Vou passar ela direto, ó. E vou subir ela e descer na queda de rim, ó. E na queda de rim, sempre a perna de baixo lá na frente, tá galera? Então, vou fazer de novo aí, ó. Armada, passei lá direto, subi e desci na queda de rim. E sempre a perna de baixo na queda de rim fica na frente, tá? Então, pegue o primeiro passo aí, galera, pra passar pro segundo passo, tá? Armada, passei direto e desci na queda de rim, ó. Prestem bem atenção, galera, pra vocês entenderem melhor aí. No segundo passo agora, galera, vocês vão trabalhar agora essa troca das pernas na queda de rim, ó. Essa perna que tá em baixo, que tá esticada na frente, ela vai passar por baixo que tá em cima e que tá em cima vai descer, ó. Fazendo essa troca aí, ó. Tá? É como se fosse um helicóptero, galera. A perna que tá em baixo, ela vai passar por baixo da outra que tá em cima e que tá em cima vai descer e ela vai passar por cima da outra de novo, ó. Parando ali na frente, ó. Parando meio que na negativa com os braços trocados, ó. Reparem pra vocês verem, ó. Faço essa troca. Parando negativa com o braço trocado. Então, pegue o segundo passo aí, galera, pra passar pro terceiro passo, tá? No terceiro passo agora, galera, vocês vão juntar o passo 1 e o passo 2. Só que agora, quando vocês entrarem na queda de rim, ó, vai fazer essa troca das pernas. E agora vocês vão entrar com a multicoluna por dentro, ó. Então agora eu vou fazer o movimento todo, tá? Entrando agora com a multicoluna por dentro, ó. Armado, vou passar direto, subiu, desceu na queda de rim, fez a troca das pernas na queda de rim. Parando meio que na negativa com o braço trocado, entrando com a multicoluna por dentro, ó. Tá vendo? Um movimento bem simples, galera. O que é mais complicadinho nesse movimento é a multicoluna por dentro, galera, tá? Então se você não souber fazer a multicoluna por dentro, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o tutorial que eu fiz da multicoluna por dentro, tá? Então é só entrar aí aí se vocês quiserem aprender a multicoluna por dentro. E se caso você não quiser fazer com a multicoluna por dentro, você pode estar fazendo também com a multicoluna normal ou com a multicoluna trançada, tá? Eu vou fazer agora com a multicoluna normal, ó. Agora eu vou fazer com a multicoluna normal, ó. Vou fazer o movimento todo e vou entrar com a multicoluna normal, ó. Troca as pernas e agora eu vou entrar com a multicoluna normal, ó. Tá vendo? Fica bonito do mesmo jeito. Agora eu vou fazer com a multicoluna trançada, ó, pra vocês verem, ó. Agora com a multicoluna trançada, vou fazer o movimento todo, subiu, troca as pernas. E agora, ó, a multicoluna trançada sempre voltando o movimento pra trás, tá? Então tem essas três opções aí pra você estar fazendo E com certeza Alguma dessas três opções você sabe fazer aí Tá? Então é isso aí galera, esse foi o tutorial Desse movimentinho de floreio aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou galera, se inscreva no canal aí Deixa aquele like aí no vídeo, tá? Se inscreva no canal pra acompanhar outros tutoriais E é isso aí galera, valeu E até a próxima E até a próxima